Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre E que no entanto me trazem cantos, um pôr de sol me traduz em versos E seguir livre muitos caminhos, parando terras, provando vinhos E ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades Nasci chorando o moinho de vento, subi no bonde e desci correndo A boa funda de Goiabeira, jogar bolita, pular fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito, mau tempo talvez Anos setenta, não deu pra ti E nos oitenta eu não vou me perder por aí Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre E que no entanto me trazem cantos, um pôr de sol me traduz em versos E seguir livre muitos caminhos, parando terras, provando vinhos E ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades Nasci chorando o moinho de vento, subir no bonde e desci correndo A boa funda de Goiabeira, jogar bolita, pular fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito, mau tempo talvez Anos setenta, não deu pra ti E nos oitenta eu não vou me perder por aí Não vou me perder por aí Não vou me perder por aí